No plano cartesiano, os pontos 3, 2, 5 e 4 pertencem ao gráfico da função dada por y igual a log de ax mais b na base 2. E ele pede para você calcular os valores de a e b e somá-los. Bom, a gente vai usar aqui a definição de função, certo? Aqui é uma função composta, porque você tem dentro do logaritmo uma equação da reta. Essa que é a ideia. Bom, então vamos escrever o par ordenado 3 e 2 na equação aqui em questão. Então, o 2 é y, isso aqui vai ser o log na base 2 de a vezes x, ou seja, 3 vezes a, porque o x é 3. E o b não muda nada no b. No outro caso, a gente vai ter 4, que é o y, igual ao log na base 2 de 5a mais b, certo? 5a mais b, você multiplicou o a por x e o x é 5. Bom, agora eu vou aplicar a definição do logaritmo. Olha só, a primeira equação vai ficar 3a mais b, ela vai ser igual ao quê? 2 ao quadrado. Por que é 2 ao quadrado? Se o logaritmando é 3a mais b, a base é 2 e o logaritmo é 2, isso significa que o logaritmando, ou seja, 3a mais b, é igual à base elevada ao logaritmo, 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa na de baixo. 5a mais b é igual a quanto? 2 à quarta. Bom, 2 ao quadrado, 4. 2 à quarta, 16, certo? Agora eu tenho o sistema de duas equações e duas incógnitas. Pode fazer o seguinte, fazer uma equação menos a outra. Olha só, vou colocar toda essa equação com menos e somar com a de baixo. Então eu vou ficar com 5a mais b, menos 3a menos b, e na igualdade, 16 menos 4. Agora vamos ter 5a menos 3a, que dá 2a, b vai embora com menos b, e aqui fica 12. Passa o 2 dividindo, a gente vai ter a igual a 6. Bom, agora para descobrir o b, eu volto em qualquer uma das equações. Por exemplo, 3a mais b igual a 4. O a agora a gente já sabe que é 6, 3 vezes 6, 18. Então eu vou colocar aqui, 18 mais b igual a 4. b é 4 menos 18. Então b é igual a menos 14. Agora você vai somar, é igual a 6 menos 14. E agora, com quanto que você fica? Você vai ficar com menos 8. E a resposta está na alternativa A da questão.